Quando o deputado Carlos Jordi fala em um acordo da Comissão Especial, nós não podemos votar no escuro, inclusive o acordo que eles querem também tem a nossa contrariedade, porque agora eles querem tirar gênero da história como se o gênero não existisse. Não só existe, como tem bastante literatura, bastante, enfim, acúmulo do movimento de mulheres. Senhora Presidente, diante do acordo que foi feito, em que a relatora se comprometeu a retirar tanto o termo gênero quanto as cotas, nós vamos votar favoravelmente ao parecer e vamos votar, obviamente, contrários à retirada de pauta. E só para responder à deputada, que disse que gênero tem uma literatura imensa sobre isso, papel aceita qualquer coisa, papel aceita qualquer ficção, inclusive tem livros de ficção científica, inclusive papel gênico aceita coisas tipo o gênero. Obrigado.